Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai falar sobre a segunda semana da vida que ocorreu agora dos dias 14 ao dia 21, até ontem de junho na paróquia Jesus Samaritano, uma paróquia que é muito atuante aqui na Arquidiocese de Belém e já está promovendo pela segunda vez essa semana da vida que sempre traz muitos convidados e muitos frutos para os paroquianos e para a Arquidiocese de Belém achamos o tema interessante também pelos convidados que estiveram aqui na paróquia e falaram para Belém, para os paroquianos sobre temas interessantes, porque o combate foi contra as drogas, o enfoque dessa semana foi principalmente contra as drogas esse é um trabalho muito interessante porque colocou a Eucaristia como a busca do homem, como a busca que o homem deve fazer para superar os problemas da droga, porque Jesus é o centro do coração do homem e na Eucaristia ele encontra o refúgio, ele encontra o seu amparo nós convidamos o Mauro Melo, que é integrante da paróquia Jesus Samaritano, está aqui nesta noite boa noite, Mauro, seja bem-vindo ao Janela Aberta boa noite, Estel, muito obrigado a segunda semana da vida, como é que surgiu, Mauro, explica para nós um pouco essa iniciativa interessante da paróquia nós não conhecemos, a partir do momento, eu não conheço nenhuma paróquia que tenha essa proposta essa proposta veio com o nosso esparo, com o padre Marco Antônio e o padre Antônio Cleidevan e essa proposta já inicia lá em Brasília e lá na paróquia que ele atuava já está na quarta semana da vida então eu acredito da seguinte forma, tudo aquilo que frutifica, que é bom, se pode colocar e realmente vivenciar em outros momentos, em outros locais então Belém, na paróquia Jesus Bom Samaritano, acolheu a proposta também da Semana da Vida e desde o ano passado tem trabalhado esse tema essa, a busca da vida e a defesa da vida em todos os seus sentidos, de certa forma então o que a gente faz? procura observar quais são os temas principais, quais são as coisas, as aflições que a gente vive hoje no dia a dia principalmente pautado na questão da família, para que a gente possa trabalhar e dar, digamos assim não só aos paroquianos em questão, mas a todo aquele que possa vir também a participar da nossa semana essa ideia do que é vida esse ano nós estamos com o tema, né, Eucaristia, Remédio contra as Drogas quando a gente fala de drogas, normalmente se pensa assim, é um tema batido já se discutiu muito, muito se fala, muito se pouco e tal mas eu acredito que as drogas hoje, elas têm uma atuação muito grande e a gente sabe disso ou seja, é crescente o número de drogados, é crescente o número de violência em função das drogas por isso a necessidade dessa discussão sempre, eu acho que a todo momento e principalmente focado na questão da família, que é exatamente o nosso centro, a nossa idealização ou seja, atingir a família certo, agora na paróquia, Jesus bom samaritano, eu que falei Jesus samaritano, me equivoquei Jesus bom samaritano, eu tenho o bom na frente, foi o meu, perdão foi um movimento paroquial, como é que a paróquia se movimentou? porque eu acho que é interessante isso, quando é a paróquia, não é assim um grupo, não é um movimento é a paróquia, como foi que a paróquia abraçou essa proposta? nós temos já o costume de trabalhar de uma forma unida, ou seja, unindo todas as pastorais unindo todos os serviços que estão envolvidos em qualquer tipo de atividade dentro da paróquia então a semana da vida, ela congrega, de certa forma, o todo da paróquia a idealização partiu do padre Marco Antônio com o padre Cleide Van a realização é de todas as pastorais, quem está coordenando a semana da vida é a pastoral familiar por exemplo, e a equipe de evangelização na qual eu pertenço também está diretamente envolvida e de certa forma todos, cada um no seu espaço, digamos assim, tem uma participação dentro desse desenvolvimento da semana da vida não é uma questão apenas de uma pastoral ou um grupo, não é uma movimentação que se faz em torno de toda a paróquia, de todas as pessoas então até pessoas que talvez não façam parte de uma pastoral quiserem ajudar, estão ajudando, se colocam como voluntários estão lá nos ajudando e fazendo presente na semana da vida E como é que foi decidido o tema sobre as drogas? Você falou ali que não é um tema batido, aliás, todo mundo tem a necessidade de falar sobre as drogas pelos arredores da paróquia, vocês enfrentam muito essa problemática das drogas? Entendo, eu posso dizer de um caráter pessoal que aumentou a violência dentro da área circunstancial em torno da paróquia Então essa violência está ligada também à questão do consumo de drogas dessa necessidade da compra da droga e também do financiamento desse comércio da droga Isso aí gera, digamos assim, problemas para a comunidade e para a família de certa forma porque quem são as pessoas que são atingidas? São, particularmente, a grande maioria são os jovens Jovens da nossa paróquia, jovens do nosso bairro jovens que às vezes são nossos vizinhos, que são pessoas conhecidas e que infelizmente, em função desse problema social, vamos colocar dessa maneira estão sendo atingidos e as famílias estão sendo, digamos assim, destroçadas nesse aspecto Então a Semana da Vida, ela trabalhou focada nesses pontos A questão da família, na questão da assistência, no que a família pode fazer A família ouvindo os testemunhos que foram dados, no sentido de dizer assim Poxa, eu passei por isso, eu posso dar esse exemplo, vocês podem trabalhar dessa maneira Não se preocupe, acima de tudo, existe esperança Então a Semana da Vida, ela trouxe essa ideia, né? De fomentar na comunidade esse problema social e fazer com que as famílias também se reforçam Se fortaleçam aí o que está ao centro, na Eucaristia Eu queria perguntar, a questão da Eucaristia, obviamente, a Eucaristia para o cristão é o centro Mas tem a ver também com a questão do Congresso Eucarístico? Já é uma preparação, já é um sinal de comunhão com a Igreja de Belém? Exatamente isso, o ponto, digamos assim, da escolha também do tema centralizou na questão da Eucaristia Já em preparação ao nosso Congresso Eucarístico Nacional E lembrando que a Eucaristia realmente é, digamos assim, a fortaleza do nosso, do cristão É o alimento cristão que te dá essa energia e que pode te ajudar na cura, exatamente, desse vício das drogas E esse é o ponto que a gente atingiu E a questão da vida também é uma discussão que a Igreja tem recentemente abordada Em todos os grupos hoje, acredito que não só na Paróquia Jesus Bom Samaritano Mas em todas as paróquias, esse tema tanto da droga quanto do aborto Quanto da possibilidade das famílias conversarem O tema da vida é sempre atual, Mauro Sim, isso é verdade Quando você tocou no aborto, esse foi um dos temas que a gente trabalhou no ano passado Ah, foi? É, nós abordamos essa questão, a vida, a família, o aborto Então nós trabalhamos esse tema no passado Ou seja, a vivência da vida em todos os sentidos Ou seja, a vivência da vida desde a fecundação A partir daí já existe vida e a gente trabalhou E como a nossa paróquia também trabalha com a requestão do caminho, o catecumenal Se coloca também a percepção de que todo fruto que lhe é dado por Deus deve ser, digamos, acolhido Ou seja, os filhos que Deus te deu devem ser acolhidos A gente não tem essa preocupação, a nossa paróquia trabalha nesse sentido A gente fica, assim, muito preocupado com relação a nascimento e tal Fazendo um controle de natalidade Mas essa ideia não passa dentro da visão cristã Ou seja, se você está num casamento, aí parece sendo assim E você, ele diz assim, você aceita os filhos que Deus lhe provém E você diz sim Então trabalhe nessa perspectiva Então, você diz assim, você pode ter um controle de natalidade